Divas, divos, bonecas Quer falar oi? Fala oi Oi? Oi meninas, a gente vai falar oi pra você Não põe a mão, não põe a mão Vou lá e falar oi Oi divas e divos Bonecas O que é boneca? Eu vou te ensinar mais tarde O que é boneca? Ele perguntou o que é boneca Eu explico pra ele depois o que é boneca Oi bonecas Ok Ok, tem remor Eu explico pra ele direitinho Vou mostrar uma foto pra ele Mostrar uma foto pra ele Amor Quero lá pra vídeo Divas, tô aqui tentando fazer esse vídeo, já tem o que? Meia hora Meia hora Cadê o papai? Igual, sai amor, tem que ir Divas Eu faço vídeo Porque as vezes eu me sinto sozinha Eu quero conversar com uma amiga Eu quero contar uma coisa legal que eu fiz Eu tô empolgada Coisas desse tipo Sabe? Aí eu procuro alguém Aí o que é que eu encontro? Minha câmera Eu quero agradecer Eu quero agradecer todas vocês que vêm aqui Eu acho que inicialmente era pra ver cabelo, né? Agora eu tô assim Eu sinto falta de conversar com amiga brasileira Então a maioria das vezes que eu faço um vídeo é porque eu tava triste Porque o dia eu passei triste A única forma que eu tenho de conversar com vocês é vir aqui e olhar pra essa câmera E essa tela e você aí do outro lado, você me escuta, mas eu não te escuto E eu falo e eu faço você sorrir, eu faço você sonhar E eu fico aqui olhando os comentários esperando alguém falar alguma coisa E é assim, gente A gente fala, a realidade americana é tão bom Assim, a minha realidade, eu tô sozinha Eu tenho minhas crianças que são o meu tudo E eu tô aqui, eu quero mostrar pra vocês o batalho, como que eu trabalho Eu quero mostrar pra vocês, quero conversar, quero contar Quero chegar uma hora e sentar e falar mal da vida de alguém, entendeu? Como se fosse uma amiga mesmo E eu encontro isso aqui no canal da Val Eu queria muito agradecer essas pessoas que vem aqui e me dá, né? Me dá uma moral, chega aqui Val, está bonita, Val, que legal É muito importante pra mim Vocês sabem, eu tô sendo sincera, eu sou sincera, eu sou transparente E eu quero muito agradecer a todas vocês E eu falei, quem quer que eu mande um beijo? Vem aqui, põe o nome que eu mando um beijinho Então eu fiz uma lista aqui E eu fui no perfil de todo mundo Eu olhei a foto, quem tinha foto eu olhei Eu falo, que gostoso, sabe você saber quem é? Porque vocês me veem, mas eu não te vejo Suas fotos que não estão no perfil Eu não sei, não sei como que você é Então a única maneira que eu tenho é chegar aqui e falar com vocês E tem essa distância infinita entre eu e você Que eu espero que um dia eu possa te dar um abraço E falar muito obrigada em pessoa, tá? Tem a lista aqui, pronta E outra, tem um detalhe E esse vídeo é pra falar quem dessas pessoas que eu senti que estavam fazendo um esforço pra ajudar eu a divulgar esse canal E esse canal crescer, tá? Um beijo gostoso pra você, Rafael Soares Eu não sei qual que é a sua cidade A Gleice Jani Jane ou Jani Linda Gustavo Dias Tem uma foto dele, eu vi Você é de Goiânia João Felipe de Paula Ele tem foto, é uma gracinha, um amor A Jessy de novo Jessy, glosa Do canal Da Jessy Ela tem um canal aqui no YouTube Romildo Jr Tem a sua foto, eu fui lá, eu sei que é você Alô, Honey Barradas E as duas criancinhas dela Hum, que coisa linda Eu olhei as fotos dele, eles são muito fofos O Gabriel D'Artagnan É, boa sorte com os seus planos, viu? Tô sabendo o que você anda aprontando Vai dar tudo certo, viu? Não desiste Marcita da Silva Ah, Marcita Beijo Hum, minha luz tá acabando aqui, hein? Tomara que não estrague o vídeo A Codename Little Monster Ela é louca pela Gagá Gabriela Aparecida Ela tem um canal É Gabriela Chique 1 Aracy Santu Um beijo Aracy Que saudade de você E a Cristina Dantas Cris A Regiane Mesquita Hum, minha irmãzinha de outra mãe Rebeca Fox Abalandos Little Fox Gisele Duarte E a filhinha dela Que é coisa mais linda, gente? A Ana Beatriz Ela mandou uma mensagem muito linda essa semana Eu li, eu fiquei tão emocionada A Verônica Sampaio V... hum, beijo E a Cacau TST Lá de Salvador, Bahia A Marisete Hum, uma mãezona Ela me dá tanto conselho bom Eu leio tudo Eu olho as fotos dela A Agatha LeBlanc Ai, que diva linda, gente A LeBlanc Eu acho que ela tem um canal Eu acho que ela tem um canal Não tenho certeza Se tiver, eu coloco aqui no vídeo, tá? E o Eduardo Neto Hum, é um divo Uma coisa que eu reparei Tem muito divo Aqui E beijo, meninos Hum, agora as duas pessoas Que me ajudam Tudo que eu posto Elas vão lá, compartilham Tudo que eu posto Elas vão lá E fazem um comentário E me dá moral Me ajuda Eu quero muito Do fundo do meu coração Um dia poder te abraçar E falar muito obrigada, tá? Ela tem uma loja Ela vende roupinhas E o nome dela é Gleice Da Miss Princess Mother Eu acho que é esse nome da lojinha dela Tem uma loja no Facebook Eu ponho aqui Gleice Hum, muito obrigada Minha amiga Muito obrigada, viu? E me ajuda mesmo, viu? Você compartilhando tudo que eu posto Assim, me ajuda bastante a divulgar E sabe que o YouTube, assim Quem tá fazendo vídeo Tem alguma intenção, né? Então eu quero mais fazer amigos Mais amigos Mais inscritos Mais visualizações nos meus vídeos Obrigada Você tá dando uma força muito grande E o segundo ganhador Era pra um segundo prêmio Eu resolvi mudar Porque ele é um divo E não usa maquiagem Ele me ajuda muito É DeAngelo Eu acho que não é o nome dele É King DeAngelo Nem sei o nome desse danado Mas a gente se fala todo dia Eu conheci ele aqui esse ano Muito obrigada E um beijo enorme Para as minhas divas Que vieram na minha vida E um beijo enorme E um beijo enorme